A minha gatinha parga, que em janeiro me fugiu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Quem roubou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Ah, vocês estranharam ter logo uma cantiga na entrada do vídeo, né? Mas essa cantiga é a mesma que está aqui na página 5 do nosso livro fininho de língua portuguesa Que é o que nós iremos usar hoje, tá bom? A cantiga falava exatamente isso Ai, minha gatinha parda, que em janeiro fugiu Quem achou minha gatinha, você sabe, você sabe, você viu Agora que vocês já ouviram a cantiga e eu já li para vocês Vamos fazer a atividade número 2 Marque um X na imagem que representa o animal citado na cantiga Ah, eu não vou falar de novo não qual é o animal, hein? Vocês lembram qual é o animal que fugiu na cantiga? Olha só, aí abaixo nós temos 3 opções 1 é o cachorro, 2 é o passarinho e 3 é um gatinho E aí, como o animal fugiu na cantiga? Marque um X no quadradinho do animal que você acha que é 3 O que aconteceu com esse animal? E aí nós temos duas opções No primeiro quadradinho está escrito assim Ele foi encontrado pelo dono E no segundo quadradinho está escrito assim Ele fugiu E aí, agora que vocês ouviram a cantiga e eu li para vocês O que é que vocês acham que aconteceu com o animal da nossa cantiga? Vamos marcar a opção correta? Já marcaram? Muito bem! Então vamos agora virar a página Ir lá no alto da página 6 Começar as atividades da página, tá bom? Olha só Pinte no diagrama A palavra que indica o mês em que a gatinha fugiu Ih, está ficando difícil, hein pessoal? Vocês prestaram muita atenção na cantiga? Então, vamos procurar aqui A palavra que é o nome de um mês Vocês querem que eu leia de novo a cantiga para vocês? Gatinha parda Ai, minha gatinha parda Que em janeiro fugiu Quem achou minha gatinha? Você sabe? Você sabe? Você viu? Olha só Então, agora nós já temos uma dica O mês começa com já Vocês sabem escrever já É o J E é o A Que forma o já Janeiro Então, vamos procurar aqui No nosso diagrama cheio de letrinhas Uma palavrinha que começa com já J e A E aí, encontraram a palavrinha? O mês de janeiro? Vou querer ver depois, hein? Atividade 5 Releia esse trecho da cantiga Ai, minha gatinha parda Vocês viram que a palavra parda está em negrito? Ou seja, em destaque? Muito bem Vamos para a letrinha A Leia o que diz o dicionário E perceba que a palavra pardo Tem diferentes significados 1. Dê cor Entre o branco e o preto Ou entre o amarelo e o castanho 2. Mulato E 3. Mulato também No nosso texto está dizendo Ai, minha gatinha parda Vocês acham Qual desses significados Tem a ver com a nossa gatinha? De cor entre o branco e o preto? Ou entre o amarelo e o castanho? Ou o mulato? Vamos fazer um círculo Em volta do número correspondente A opção do significado Referente ao texto E aí, já pensaram Qual é o significado De pardo do nosso texto? Hum Quero ver a resposta Que vocês irão colocar, hein? E agora A letrinha C Pinte a gatinha De outra cor Bom, se a nossa gatinha É parda Ou seja Ela tem uma cor Meio bege Meio marronzada Então Significa Que vocês não Poderão utilizar Essas cores Para pintar E aí Que cor vocês irão utilizar Para pintar Na nossa gatinha aqui? Então Eu quero que vocês Caprichem bastante Porque eu quero ver Uma gatinha Pintada Muito, muito Caprichada Tá certo? E essas foram As nossas atividades De hoje, pessoal Eu espero Que vocês tenham Conseguido fazer Mas se por acaso Ficaram com dúvidas Ou tiveram Alguma dificuldade Podem escrever Para mim Que aí Eu vou ajudar Vocês Tá legal? Muito bem Então é isso Um abraço Bem apertado Para vocês Não esqueçam De fotografarem As atividades E até a próxima Aula de Língua Portuguesa Tchau